Pertencia ao chefe de uma quadrilha de bandidos. Está deserta há anos. Não está mais, Joe. É código morse. Pesca, sucesso, amanhã, mesmo lugar. O Rainha de Bombain. Será que o sinal foi pra ele? Oh, provou talvez algum garoto. Provavelmente. Vejam o que eu achei. Talvez tenha uma mensagem dentro. Uma mensagem pra dor de cabeça? Pílulas? Que engraçado. Olá, querida, ventrudes. Onde está papai? Fora, investigando um caso. Como sempre, há um bilhete na mesa dele. Quer que eu vou encontrá-lo em algum lugar. Oito e trinta nas docas. Ei, veja. Rara droga indiana roubada. Os contrabandistas atacam de novo. Acha que é esse o caso de papai? Logo descobriremos. Venha. Oh, boy. Oh boy, here come the Hardys Oh boy, we're having a party A last soul of mysteries, but that makes it better So come join the Hardys, we'll solve them together Oh boy, here come the Hardys Oh boy, we're having a party Oh boy, here come the Hardys Hello, hey, hi, how are you now? You know, we've got so much to do now A world of adventure is waiting for you here When we start the action, we're sure that you'll stay near Oh boy, here come the Hardys Oh boy, we're having a party Oh boy!